Oi todo mundo, como é que vocês estão? Estamos começando mais um vlog e dessa vez é um vlog mais específico porque pela primeira vez em toda a minha vida eu vou fazer um procedimento estético mais abrasivo no rosto e eu decidi vlogar esse momento pra mostrar a recuperação e tudo mais eu vou fazer um procedimento chamado CO2 fracionado que é um procedimento de renovação celular e estímulo de colágeno um laser eu não quero me aprofundar muito porque lá na Denise Laser Novo Hamburgo a gente vai conversar com o profissional, a gente vai fazer perguntas e gravar aqui pro vlog mas basicamente o laser vai dar uma queimada no meu rosto e isso vai fazer com que a pele inicie um processo inflamatório e de regeneração por isso estimule o colágeno falam que esse procedimento ele é muito bom pra quem tem cicatriz de acne pra quem tem a pele mais madura e tem bastante gente, umas ruas muito, muito, muito justinhas aqui em Campo Bom quase não passa dois carros, tem um caminhão ainda é um procedimento muito legal pra quem tem código de barra, já rugas porque dá um efeito muito, muito, muito legal eu tô fazendo de forma preventiva a minha pele, sempre que eu faço alguma coisa na pele as pessoas falam mas você nem precisa mas gente, é que eu gosto de prevenir então eu pego e faço antes da ruga aparecer pra de fato conservar a minha pele com uma textura em 100 metros vire a esquerda em rua e moré vire a esquerda em rua e moré eu não vou dobrar agora pra conservar a textura da minha pele legal a firmeza da minha pele em 500 metros vire a esquerda em avenida Bibiano Trote beleza enfim esse é um procedimento, agora eu vou completar 29 anos e a produção de colágeno ela diminui a partir dos 20 é assim, tipo pele jovem é só até 20 anos depois é só ladeira abaixo porque de fato o colágeno vai parando de ser produzido o que tá tudo bem mas eu que quero ter um envelhecimento saudável não ter um envelhecimento precoce eu cuido bastante da minha pele e cuido pra de fato conservar ela firme com uma boa textura e tudo mais então a minha ideia vire a esquerda em avenida Bibiano Trote não em 300 metros vire a direita em avenida Brasil pra que eu vou dobrar na Bibiano se eu posso seguir reta e dobrar direto na Brasil dona dona Waze onde é que a gente tava? não é? então você é? produção de colágeno não, enfim a minha ideia vire a direita em avenida Brasil a minha ideia agora com a chegada dos 29 anos além de manter a minha rotina de cuidados e tudo mais é fazer uma vez no ano um procedimento mais abrasivo pra gente de fato dar essa estimulada de colágeno então é isso vou ir mostrando tudo pra vocês espero que vocês curtam gente eu cheguei aqui já tô me passando anestésico pra não não sofrer durante o procedimento né? conta um pouquinho aqui do CO2 fracionado pra gente vou contar o CO2 fracionado ele vai gerar uma lesão na epilherme tá? ele vai com o objetivo do que? de estimular o colágeno e a gente poder descamar toda a primeira camadinha da pele pra poder rejuvelhecer e ficar depois com uma pele muito bonita muito rejuvelhecer e ele também é surpreendido eu tava contando pra quem tem cicatriz de acne pra quem já tem tipo uma ruguinha algo assim né? isso mesmo e mais umas manchinhas assim também ele é muito bom maravilhoso então e aí meu amor você tá preparada aqui? ah! tá falando friozinho na barriga é, deu tudo certo sim, vai dar sim mas é uma novidade eu nunca fiz nunca fiz nunca fiz o CO2 fracionado e nem um procedimento assim mais abrasivo no rosto então mas agora os 30 anos estão chegando então esses procedimentos pra estimulo de colágeno começam a se tornar mais frequentes e aí e aí e aí Vamos lá. Prontinho. Pronto, agora tá pronta a moça. Não posso. Como é que foi agora, assim, a sensação, como é que é? Não dói, tá? É uma dor. Tu sente, claro, o laser, mas assim, não chega a doer. Mais uma ardênciazinha que eu senti. E agora o rosto tá ardendo, né? E o cheiro que é o mais esquisitinho. Mas é só isso mesmo que a gente percebe o cheirinho, né? Ela vai sentir bastante ardência, né? É bem uma queimadura, né? Sim. Então a gente sempre pede pra cuidar também, tomar banho com água quente. Não pode. Não pode tomar o rosto com água quente agora, porque ela vai sentir muito ardendo. Fica bem sensível, né? Sim. Agora só se cuidar, passar bastante cicaplaste no rosto. Sem skincare, sem protetor solar, sem make. É isso. Sem sol. Sem sol. Hoje tá bem nublado. Ótimo, tomara que fique assim. Atualizações. Agora é meio da tarde. Então eu fiz às 9, quase 10 horas da manhã. Agora é 13h10. E assim, eu estou com o rosto bisuntado de cicaplaste. Que é essa pomadinha hidratante e cicatrizante. E, ó, eu comecei a ficar mais avermelhada. Ó, que antes não tava. Dá pra ver os quadradinhos, os furinhos. Tava ardendo bastante no pós. Não bastante, mas era uma ardênciazinha que agora já não tá mais. Mas eu sinto a pele repuxar. E eu acredito que essa sensação, ela vai perdurar desse repuxo. Porque, né, agora a pele, tipo, tá queimada, né? Pensa. Então ela vai começar a trocar de pele, criar casquinha. Então eu vou sentir essa, ó, sabe? Ó, assim, quando eu faço assim, deu uma ardidinha. Mas, por enquanto, super tranquilo. Vai ser um período que eu vou ficar bem de molho. No sentido de, eu não posso fazer skincare. Não posso passar filtro solar. Não posso passar maquiagem. Tem que deixar a pele se recuperar. E eu vou cuidar direitinho, porque eu quero que seja uma recuperação rápida. De alimentação, eles não me passaram nenhuma restrição. Mas, de forma geral, eu tenho uma alimentação bem equilibrada. Então, vai dar tudo certo. Eu vou beber bastante água pra seguir me hidratando. Porque isso daí é imprecedível. Fiz aqui o enjambre pra apoiar o celular. Dia 1, gente. Depois eu vou adicionar um videozinho, assim, mais próximo. Aliás, vem, vem. Vou pedir pro Luca colocar aqui também o vídeo que eu fiz pro Instagram com a ring light. Que aí aparece bem mais. Mas o rosto tá começando a ficar todo escurinho e cheio de pontinho. A única coisa que eu posso fazer é passar cicaplaste no meu rosto. Eu tô passando bastante. Tô deixando o dia todo o rosto bisuntado de pomada. Aproveito e já tô aquela hidratada aqui no olho. Acho que é super hidratante essa... A fórmula dessa pomada. Então, é aquela coisa que a gente vai... E aproveito o momento pra hidratar a sobrancelha. Tudo! E pra lavar o rosto, eu tô lavando com sabonete de glicerina. Só. Eu sei que vocês vão me perguntar sobre sair na rua e tal. Tem que cuidar com o sol. E eu não tô me importando muito. Não vou me importar essa semana das pessoas me verem com o rosto assim. Eu acredito que ainda vai piorar. Que vai ficar mais escuro e tudo mais. Eu vou desapegar bastante disso. Vou aproveitar essa semana que eu não vou poder gravar. Não vou poder fotografar. Pra fazer exame de rotina. Resolver coisa offline, sabe? Fazer reunião. Então, tipo... Cara... Ó... Fiz um procedimento. Meu rosto tá descamando. E é isso aí, sabe? Sem muita neurose. Essa semana que eu tô passando uma super camada. Com certeza eu vou ter que comprar outra. Custa uma média de 70 reais na farmácia essa... Essa pomada. Mas é boa. E eu tenho certeza que assim, mantendo o meu rosto bem hidratado. Com bastante pomada, a recuperação vai ser ainda melhor, sabe? E se hidratando muito. Nem foi recomendação da doutora, nem nada. Mas... Eu acredito ser essencial. É isso. Dia 1. Mostro mais tarde pra vocês. Porque eu acredito que a hora da manhã, né? Então vai ter evoluções. E vamos lá. Vamos seguir acompanhando o processo do CO2 fracionado. E aí, pessoas? Dia 2. Pós o CO2 fracionado. Tô até hoje aqui com uma luz super boa. Pra que vocês possam ver minha pele. Ela fica toda furadinha. E eu não tô sentindo mais dor. Eu não... Aliás, dor eu nunca senti. Mas tipo, eu não tô sentindo nenhuma ardência na minha pele. Nem nada. Que ficou bem presente no dia que fez o procedimento. Mas o que eu sinto hoje é a pele repuxar. Porque pensa... Ela tá num processo de criar casca. E aí, quando eu queria casquinha a pele, né? Tipo, se tu puxa ali a larga, tu vai sentir. Que a casquinha tá prendendo. Então, tipo... Sabe quando eu faço esses movimentos? Eu sinto a pele dar uma repuxada. Mas zero dor. Já hoje eu não tô mais com sensibilidade. O que também eu fico assim... Hum... Tenho que ficar prestando atenção. Porque não é só porque não tá mais, tipo, sensível. Que eu posso fregar minha cara nos lugares. Tipo, toalha. Na hora de dormir. Tem que seguir tendo cuidado. Mas, ó... Eu tô começando a ver aqui, já. Um início de... De troca de pele. E eu... Honestamente, eu não sei se a minha pele vai criar, tipo... Casca. Porque eu tô hidratando bastante. Eu tô deixando sempre o rosto com... Fica parte. Eu acho que eu vou acabar usando umas duas. Ou três. Durante esse processo. Porque eu tô no dia dois e já foi meio tubinho. Tô deixando uma camada bem generosa na pele. E... E é isso. Por enquanto, eu tô achando muito tranquilo. Muito de boa. Eu tava muito assim, me questionando como é que... Eu ia me sentir olhando no espelho. Claro que o cabelo fica oleoso. Porque fica pegando na pomada. Tem que deixar ele preso. Não pode passar nada no rosto. Aí, ontem, eu fui inventar de fazer umas limpezas. Eu destruí minha unha. Destruí. Então, assim... Não é aquilo, né? Não estamos as mais belas. As mais princesas. Mas tá tudo certo, sabe? Tô bem, bem, bem ok. E pronta pra encarar todo esse processo. Mas, ó... Eu achei também que o meu olho poderia inchar. Ele não inchou. E agora, eu vou passar a minha pomadinha. Aí, com a mão higienizada, eu venho e faço a minha camadinha de pomada no rosto. Passando a mão na pele, a gente também sente uma textura, assim, tipo, bem áspera. Tá bem de... De, assim... Sabe o início de uma casquinha? A pele tá bem, bem, bem áspera. Mas é isso aí. Se alguém aí que tá assistindo já fez o procedimento, me conta como tava a sua pele no segundo dia pós-procedimento. Updates! Agora é domingo à tarde, o nosso segundo dia. E meu rosto começou a descamar. Meu queixo aqui, ó. Na volta do nariz. E lábio. Ai, tem um gatinho preto aqui, ó. Que eu tô tendo que me controlar pra não enfiar a cara nessas coisinhas fofas. De sua mãe, meu Deus. E é isso. Minha cicatrização, ela costuma ser muito rápida. Então, não tô surpresa que já tá trocando a pele no segundo dia. E eu também tô deixando o rosto bem hidratado. Eu não sei se seria correto fazer essa associação, tá? Mas eu tô fazendo baseada só em experiência de pós mesmo. Tô comparando muito a cicatrização do meu rosto com a cicatrização das minhas tatuagens. Que não deixam de ser, também, um machucado na nossa pele, né? E, normalmente, em uma semana, cinco dias, a minha tatuagem troca toda a pele. E já fica aquela pele nova. E não costuma criar casca justamente pra eu deixar bem hidratado. Ó. Olha a gata aqui de toquinha. Toalha. Acabei de sair do banho. E hoje eu estou no dia quatro. Porque eu pulei. Se já falei aqui, vou me repetir. Eu tô comparando muito com o processo de cicatrização da tatuagem. Porque, nas minhas tatuagens, eu não costumo criar casca. Mantendo a tatu hidratada, ela só troca de pele. E eu acho que é exatamente o que tá acontecendo aqui. Eu tô... Não tô deixando meu rosto ficar seco em nenhum momento, né? Eu tô sempre com uma pomadinha no rosto. E acredito que, por isso, que a minha pele, ó, já tá trocando. E aqui, gente, onde já trocou a pele, tá muito macio. Tá absurdamente macia. Mas, ó. Ainda tem bastante pele pra sair. Então... Mas, assim, recém terça-feira, né, gente? Terça-feira já tá sim. Acho que só temos perspectivas positivas quanto à minha recuperação. Então, eu tô bem feliz. Atualização do dia cinco e seis do CO2 fracionado. Hoje estou no dia seis. E desde ontem... Aliás, desde o dia... Do final do dia quatro, a minha pele já praticamente caiu toda. O que ainda tem é um pouco aqui, ó. Na bochecha. Você tá vendo? Aqui, assim. Que, inclusive, curioso ou não, tem relação ou não, não sei. A minha pele é mista, né? Então, tipo, no inverno, quando tá frio, que é o momento, tipo... Que é atualmente, já tá frio aqui. Minha pele costuma descamar aqui. Então, talvez por isso, tipo, a recuperação esteja um pouco mais lenta nessa região. Mas, ó. De resto, aqui, aqui... Minha pele já trocou toda. E eu tô super contente com a minha recuperação. Acho que ela foi muito, muito, muito rápida. Foi muito diferente de tudo que eu tinha visto online sobre CO2 fracionado. Onde a pele ficava muito mais agredida. Tinha pessoas que ficavam com muita casca. Com a pele, tipo, escura. De casca. Isso não aconteceu comigo. Então, acho que é legal a gente ter relatos, né? De diferentes experiências. E, de resultado, eu tô sentindo já a minha pele muito macia. Muito macia. Tipo assim, uma seda. Mesmo que eu ainda nem esteja fazendo a minha skincare. Eu tô só passando a pomada mesmo. Vi uma diminuição aqui da linha do bigode chinês. Eu optei por fazer esse procedimento, como eu já falei pra vocês. De forma preventiva, né? Eu acho que renovação celular é importante. Depois, né? Dos 20 anos, 25 anos. A produção de colágeno, ela não acontece mais. Então, a gente tem que estimular. E a minha ideia é fazer esse tipo de procedimento uma vez por ano. Daqui pra frente. Pra seguir promovendo essa renovação celular. E esse estímulo de colágeno. Pelo menos, por enquanto, acho que não é necessário mais do que isso. E... Gente. Maravilha. Ah, uma coisa que eu queria falar sobre ontem. O dia 5. É? Gente, tô meio perdida. Hoje é o dia 6. É. Ontem. Dia 5. Como recente é caído a pele, eu fiquei muito sensibilizada. Então, minha pele ficou bem vermelhinha. Eu fiquei, sabe? Com as bochechinhas assim, vermelha e tal. Até um pouco quente. Mais sensível mesmo. O que é super normal, né? É uma pele super nova. Que acabou de descamar. Mas hoje já não tá mais. Essa daqui, basicamente, é a minha vermelhidão assim, normal. E... É isso. Vou dizer pra vocês que eu acho que amanhã, ou sábado, já será assim, os últimos dias de relato. Porque... A gente já tá na reta final. Olá, pessoas! Hoje é segunda-feira. E eu venho com o encerramento do nosso vlog. E... As minhas considerações finais do procedimento. Gente, o CO2 fracionado foi muito mais fácil, muito mais tranquilo do que eu imaginei. Mas eu acredito que essa seja 100% assim, uma experiência muito individual. Cada pele, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. E... Acho muito legal a gente dividir experiências. Ver como cada pessoa se comportou. Acho muito importante a gente se informar antes de fazer qualquer procedimento. E eu pesquisei muito. Eu vi muito antes e depois. E eu achei a minha recuperação muito diferente de tudo que eu havia visto. E como vocês viram, ela em questão de seis dias, eu já havia trocado toda a minha pele. E... Foi ótimo. Apenas isso. Então, aqui eu já tô com a pele completamente cicatrizada. Muito macia. Muito macia. Com poros super fechadinhos. Percebi uma amenização do bigode chinês. Achei isso sensacional. E como eu sempre falei pra vocês, eu não tinha muitas coisas a serem corrigidas. Porque esse é um procedimento que pode ser bom pra manchas, cicatriz de acne, pele madura. Mas eu tava fazendo de forma preventiva e pra promover uma renovação celular. Que de fato aconteceu. Minha pele tá aqui ó. Bem firme. Então o colágeno tá em dia. E... Eu percebi essas amenizações. A pele tá super lisinha. Tá super gostosa. Tô saindo muito feliz. E pretendendo fazer uma vez ao ano o CO2 fracionado. Assim de forma preventiva. Espero muito que vocês tenham curtido acompanhar esse vlog. Essa semaninha que a gente passou juntos. Com foco aí nesse procedimento. Me conta aqui embaixo se você já fez. Se você tem vontade de fazer. Como que você caiu nesse vídeo. E é isso. A gente se vê numa próxima. Ah! Não deixe de se inscrever se você é novo por aqui. Combinado? A gente tem vídeo toda semana. E a gente vai passar muito tempo juntas. Tchau!